Vícios de linguagem são uma pedra no sapato de muitas pessoas, mas não podem ser de escritores. Existem cinco vícios que você deve se afastar para ter uma escrita mais fluida e agradável. O primeiro é o arcaísmo. São aquelas palavras e expressões antigas que não se utilizam mais, como o vossa mercê. O segundo tipo é o barbarismo, que são os eusinagrafia, morfologia ou semântica, como o largato e mortandela. Difícil até de ouvir. O terceiro é o solecismo. Esses são erros de regência, colocação e concordância, como hoje fazem seis meses. O quarto é o neologismo. É o famoso aportuguesar, como você salteou o crush. E o quinto é o pleonasmo, que são aquelas redundâncias na frase, como adiando para depois e surpresa inesperada. Você já se pegou escrevendo algum deles? Preste muita atenção nisso nas etapas de edição e revisão no texto. Certamente sua escrita irá melhorar muito.